aqui no mega 10 e 22 bom dia pra você muito bom hein gente delícia delícia de bloco passou por aqui o som bacana george mateus louca de saudade são especial israel novais e ainda você curtiu o som bacana do victor e léo solidão a dois participação aí com chitãozinho xororó vitor clay o sol 10 horas e 23 intervalo comercial segura e já já estou de volta aqui na mega muito bem gente olha aí ó olha que bacana simplicidade olha só que legal foi rápido fácil simples entrou no intervalo estamos aqui ó conhecendo o estúdio da mega maravilha quem já se ara tá pra vocês têm interesse em conhecer ó é aqui ó pessoal super simpático legal todo mundo animação lá em cima e é isso aí ó pra vocês verem pra vocês aí que não conhece vocês estão aqui ó